Uma receita alemã e muito típica do sul. A minha versão de cuca alemã que eu vou ensinar aqui é muito simples de fazer, uma farofa super crocante, é uma delícia. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e vamos pra receita. A gente vai começar fazendo então a nossa farofa, tá? Eu preciso utilizar então a minha manteiga geladinha, açúcar refinado e a farinha de trigo, tá? A manteiga é importante que ela esteja geladinha, vai ser mais fácil pra gente fazer essa farofa. E você pode também acrescentar aqui canela em pó ou alguma especiaria da sua preferência. Vou colocar então a minha manteiga aqui no bowl, ela tá aí mais geladinha. Vou colocar a minha farinha de trigo e a minha, e meu açúcar refinado, tá? Eu gosto de fazer com açúcar refinado, fica mais sequinha a minha farofa. Tá? E vou misturar aí com os dedos, pra ir dissolvendo bem essa manteiga, pra ela ficando mesmo uma farofinha. Você pode fazer isso também no processador, tá? Se for da sua preferência, fazer no processador. Vamos fazer agora a nossa massa. Eu vou utilizar aqui o meu método cremoso, tá? Manteiga em temperatura ambiente, aquela manteiga macia em ponto de pomada, tá? É importante que ela esteja macia. Dá pra ver bem que ela tá bem macia. E vou colocar então o meu açúcar refinado. Vou misturar aí, você pode fazer essa receita na batedeira, tá? Tranquilamente. Vou fazer aqui na mão, pra mostrar pra vocês que dá também na mão. Eu misturo até ficar uma farofinha. Não vai ficar o ponto cremoso nessa receita, por causa da quantidade de manteiga que é pequena, tá? Vou acrescentar o meu ovo, então, primeiramente um ovo. E vou misturar bem. Aí sim, começa a ficar cremosa a minha mistura. Tá? Misturei bem o meu primeiro ovo. Ficou cremoso, aí eu vou adicionar o próximo. Adiciono o próximo. Misturo bem. É importante você ir adicionando aos poucos, tá? A quantidade de ovos. E aí, vou adicionar o último ovo e misturar. É bem rápido, bem prática essa receita. Eu amo cuca de uva. E você pode fazer de outros sabores também. Misturei bem. Eu vou colocar a metade da minha quantidade de leite e a metade da minha quantidade de farinha de trigo. Certo? Só a metade aí, pra misturar bem, agregar bem essa parte. Misturei, tá? A metade desses ingredientes. Aí, eu vou agregar o restante, tá? O restante da metade do leite e o restante da metade da farinha de trigo. E aí, eu vou misturar e também o fermento químico nessa hora. Aí, mistura até homogenizar, tá? Não precisa você bater muito. Lembrando que se você bate muito essa farinha, ela desenvolve o glúten. Então, é só mesmo pra homogenizar essa mistura. Olha como que linda que fica essa massa amanteigada. Sedosa, aveludada, tá? E tá pronta a nossa receita. Tá? Agora, a gente vai colocar na assadeira. Tô utilizando aí uma assadeira de 20 por 30, tá? Com 5 centímetros de altura. Tá? Ela já tá untada aí com o meu desmoldante caseiro. Tá? Se você quer essa receita do desmoldante, vai tá aqui abaixo do vídeo, tá? O link pra você ver essa receita. E aí, eu vou utilizar essa forma grande pra ela ficar mais fininha, tá? Bem característica da cuca alemã. Certo? Eu vou colocar aí na minha assadeira. Olha aqui a aveludada, que linda essa massa. Amo essa massa. Eu espalho aí na assadeira. Não precisa você ficar batendo a massa, tá? Ela vai ficar retinha no forno. Certo? É só mesmo pra ajeitar. Tá em todos os cantos. E aí, eu vou colocar o meu sabor, tá? O meu recheio. Aí, eu vou utilizar as uvas. A uva pretinha, tá? Com semente aí, que eu vou utilizar. Então, é importante que quando... Se você for comercializar, que você avise quem for consumir, tá? Que tem semente. Ela fica um pouquinho mais crocante, essa semente, depois de assada. Mas ela dá pra você sentir, tá? E você pode aí utilizar a uva, goiabada, banana, tá? A uva é da sua preferência. Você pode utilizar aí creme, doce de leite, nutella. Aí, é da sua preferência. Qualquer sabor de cuca fica uma delícia. Eu coloco bastante uva, porque eu gosto de bastante uva. Mas também a quantidade é da sua preferência. Eu coloco primeiro a uva. E aí, eu vou colocar a minha farofa, tá? Vou colocar a minha farofa em toda a minha massa. Bem espalhadinha, pra ficar uma camada aí fina e crocante de farofa por cima. Meu forno já está aquecendo, tá? A 180 graus, em média, tá? Uma temperatura aí mediana do seu forno, tá? Temperatura mediana é o ideal pra gente assar massas de bolo. E aí, eu vou levar pra assar, tá? Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo. Que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. A gente vai fazer o teste do palito, tá? Mas cuidado, porque às vezes sai um pouco úmido por causa da uva, tá? Do líquido da uva. Então, cuidado com isso. Faz mais no cantinho ali, onde não tem as uvas, que você vai conseguir ver se tá assadinha, tá? Ela fica bem douradinha, uma crosta aí de farofa bem douradinha, certo? E vamos cortar pra ver como que ficou por dentro essa massa de cuca. É claro, lembrando que essa é a minha versão, tá? Não é uma receita original. Mas é uma versão super prática, fácil aí pra você fazer pro café da tarde. E olha como que ficou por dentro essa massa. Essa é uma massa fofinha, tá? Densa, fofinha. E fica esses pedacinhos de uva que dá um frescor. Fica assim, simplesmente maravilhoso. Eu amo, 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 amo cuca de uva. Olha de pertinho como que é essa massa. Bom, e se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no Instagram, tá? Nas minhas redes sociais. Tá aqui na tela, no Instagram. Eu vou amar curtir aí as cucas, de vocês verem as cucas que vocês estão fazendo. E lembrando que todas as receitas, tá? Estão aqui no link abaixo do vídeo, tá? Então, aqui na caixa de descrição tem o link com a receita completa. Lá no site você consegue ver a receita completa com todos os detalhes. Detalhes de consumo e armazenamento, tá? Validade. E você consegue até imprimir a receita bem bonita em PDF, tá? E se você gostou dessa receita, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. A gente tá rumo aos 100k. Muito obrigada pela sua audiência e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho